Vamos ao vivo, já direto para a Câmara Municipal, onde hoje é terça-feira, dia de sessão, e a nossa amiga repórter Ana Cristina Santos tem mais detalhes e informações do que foi pauta por lá. Bom dia, Ana! Olá, Israel! Olá a todos que acompanham TVC Agora! Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagos, e na sessão de hoje, um projeto de lei que beneficia os servidores aposentados foi aprovado na Câmara. Eu, inclusive, estou aqui ao lado da Marlene Bezerra, que é servidora municipal aposentada, servidora pública aposentada. Marlene, você, inclusive, esteve encabeçando, conversando com os vereadores, é sobre a importância desse projeto que já está tramitando há um tempo aqui na Câmara. Bom dia, Ana! Bom dia a todos os Três Lagos, principalmente aos aposentados, que aqui estou representando um grupo que eu faço par de 95 aposentadas só do município, só da educação. E quando foi aprovado para os ativos, chegou até os ouvidos nossos. E nós cobramos a questão nossa enquanto aposentado, porque não se o projeto da Previdência é paridade quando foi aprovado. Então, tudo que acontece com os ativos teria que acontecer com inativos. E aí ficou essa situação. Nós cobramos a própria Previdência, a situação, e disseram que não, que precisava-se fazer um projeto, lei, e que naquele momento não poderia, por causa das eleições, a proximidade das eleições. Então, eu recorri ao Tonhão, o vereador Tonhão, na época, conversei com ele, em nome desse grupo de 95 aposentadas, e ele fez o compromisso, que é assim que passasse as eleições, ele estaria abraçando a causa, né, e que estaria dando uma resposta para a gente. E hoje, graças a Deus, está aqui o projeto, já foi aprovado por unanimidade, e a gente só tem que agradecer pelo fato de que tudo que acontece no ativo tem que acontecer com inativo, com os aposentados, né, o projeto é esse. E, na época, o projeto, ele só dava até 25% de imagem, né, sendo que a lei maior é 35%. Então, está aí o resultado da nossa luta, eu estou aqui representando, somente articulei, somente procurei, somente corri atrás, mas em nome de todos. E eu estou aqui, muito feliz com a gente ter ganho essa primeira vitória aqui na Câmara. Traz benefício, então, para vocês aposentados, vocês vão ter uma folga a mais para... Sim, porque, Ana, você sabe que hoje tudo é muito difícil, né, hoje está tudo muito caro, e tem pessoas que necessitam o aumento de imagem do consignado, por quê? Porque necessita de pegar um empréstimo para comprar um remédio, para fazer uma cirurgia, porque nem todos têm o plano de saúde, né, ou até mesmo para construir alguma coisa. É um direito de cada um, né, você faz do seu dinheiro o que você quiser, dentro do limite que te pertence. Então, assim, esse projeto foi muito importante na aprovação, porque as pessoas, hoje, os aposentados, eles vão poder fazer um empréstimo, né, com maior número de parcelamento também, que foi aprovado, e aí cada um faça daquilo que você quer com responsabilidade, só isso. Obrigada, Marlene. Obrigada, eu, Ana. Tá aí, conversamos com a Marlene Bezerra, ela que é servidora pública, né, aposentada, ela esteve articulando para aprovação desse projeto, aconteceu, então, a aprovação na sessão de hoje, né, por unanimidade, e foi um dos principais assuntos debatidos na sessão, o principal projeto, os demais projetos de autoria do Legislativo, um do Executivo que altera apenas, é que regulamenta uma rua aqui em Três Lagoas, faz uma alteração, ou mais uma sessão tranquila, vereadores apresentando suas indicações, falando sobre a importância de se melhorar a questão do esgoto em Três Lagoas, esgoto transbordando nas ruas da cidade, a questão da causa animal também sendo debatida, mas uma sessão relativamente tranquila nesta terça-feira. Eu volto aos estúdios. Obrigada.